Em menos de uma semana, os teresinenses estarão sob o comando de uma nova administração. Firmino Filho foi eleito com mais de 200 mil votos, mas as ações que irá realizar terão impacto sobre a vida dos mais de 800 mil moradores. E todos têm em mente serviços para melhorar a vida na comunidade. Asfaltar as ruas. Passar asfalto em todas as ruas. Onde é que a senhora mora? Na Macaúba. Eu moro no Parque Puxi, no meu bairro. Deveria ser melhorado a galeria. Até porque para passar transporte, que ali não tem como. Médicos, um melhor, vamos dizer assim, um melhor atendimento mesmo. Está faltando. E é exatamente para a área da saúde e também da educação que o prefeito eleito Firmino Filho promete dar prioridade. Para isso, só no primeiro ano de gestão, vai contar com praticamente metade de todo o orçamento, que é superior a 2 bilhões de reais. A saúde receberá aproximadamente 706 milhões e a educação, cerca de 420 milhões. O prefeito eleito estima que a nova administração herde uma dívida de quase 300 milhões de reais. Se confirmados, os valores serão pagos aos poucos, para que não comprometam os projetos da nova gestão. Reforça o futuro secretário de planejamento. O Austin Bonfim também afirma que os investimentos na qualidade da educação já são uma marca do prefeito Firmino Filho. Na saúde, o desmembramento em três órgãos, Secretaria, Fundação Hospitalar e Fundação Municipal de Saúde, é a aposta para também melhorar a qualidade dos serviços. Essas questões ligadas à falta de médicos, à falta, às vezes, de equipamentos básicos nos postos de saúde, mesmo nos hospitais, à falta de organização do sistema de uma maneira mais geral, são problemas de gestão. E é isso que essa reforma administrativa quer tratar, fazer com que a máquina, de certa maneira, diminua de tamanho em cada uma das áreas, atenção básica, hospitais e regulação do sistema, para que esse todo funcione melhor.